Tio Chico, boa noite. Oi Rodrigo. Com o lançamento da nova CB300F, você acha que essa 250 pode pular pra casa dos 30 mil reais? Já estão caras, né? E agora você acha que pode aumentar mais ainda? Pode. Pode. Pode sim. A Honda ela define valores, né? E aí se a galera gostar e pagar os 30 mil, por que que as outras não vão aumentar? Pode sim. É aquela coisa as montadoras aqui no Brasil elas vão botando o pezinho na água pra ver se tá quente ou tá frio. Todas elas fazem isso, tá? Montadora de carro, montadora de caminhão, montadora ou fabricante de moto. E no caso das motos, é pior porque o nosso mercado, ele só tem um líder que detende 80%. Imagina aquela pizza, o gráfico pizza. 80%, ou seja, uma fatiazinha pequenininha são as outras. O resto é a Honda. Gente, é muita loucura. E daquela fatiazinha pequenininha, 12% é da Yamaha. o resto são todas as outras marcas do Brasil. Só dá pra vocês terem noção da loucura olhando um gráfico tipo um gráfico de pizza pra vocês entenderem o que que é a Honda hoje no Brasil e o que que são as outras. Então, quando uma marca como a Honda que detende 80% no mercado, ela fala assim, agora vamos vender a moto 300 da gente a 30 mil. A moto que era mais barata na faixa dos 20 e pouquinhos cavalos, né? Porque a XRE já era vendida a 30, né? Também de 300 cilindradas. Mas tem 25 cavalos. Mas a moto que a gente vendia na faixa dos 25 mil, tal, agora a gente vai vender por 30. Aí as outras, elas vão falar assim, pô, se o povo tá comprando a 30 e se a Yamaha subir aí pra 35, sei lá, no decorrer de 12 meses, eles vão falar, ah, se o povo tá pagando 30, 35 no A300, por que a gente não pode aumentar? E aí aumenta. E aí por aí vai. E aí tá tudo certo. E as pessoas vão pagando. Foi assim com os carros. Só que carro tem muita competitividade. Tem pelo menos mais competitividade do que as motos. Ele não tem essa disparidade de 80% do mercado numa marca só. Então, quando a gente fala de moto, a situação é muito, muito, muito perigosa. Então, eu não duvido que isso possa ocorrer nos próximos 12 meses. Não duvido. Agora, também não acredito que a Yamaha ela pegue a FZ-25 e lance aí, por exemplo, tudo é especulação aqui agora, tá? Especulação, e vocês sabem que quando é especulação eu preciso fazer o quê? Vocês lembram? Hum? 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 Aviso de especulação. Aviso de especulação desgraça. Aviso de especulação do menos. Entendeu? Aviso de especulação. Pode ser que a Yamaha aumente o preço da sua FZ-250, pode-se a Honda pipocar no preço, o povo gostar daqui a 12 meses e a gente começar a observar a CB300F a 32 mil. Aí sobe tudo. E a tendência a tendência é que os preços aumentem. Por quê? Porque teremos uma recessão global. E aí pode ser que a gente tenha um aumento de preço das commodities, podemos ter preço dos insumos, tudo é especulação, tá? Mercado, o mercado ele oscila. Não tem como eu dizer, vai ter recessão em 2023, estamos lascados. Pode ser que não tenha, pode ser que o Brasil ele não sinta, pode ser que ele não sinta com isso, pode ser que o dólar caia, pode ser que o dólar pipoque aí de 6 reais, aí ferrou. Por quê? Porque as motos aqui no Brasil são baseadas em dólar. E as empresas que vendem motos, as montadoras, elas fazem uma previsão de pelo menos de 90 a 180 dias nas vendas de suas motos. Então, se eles observarem que o dólar vai pipocar daqui a 180 dias, eles vão aumentar a moto. Nesse ano, neste ano, não estou falando do ano passado, neste ano de 2022, a Honda já teve dois ou três aumentos. Eu posso dizer com toda tranquilidade, dois. Foi em janeiro e 90 dias depois eles aumentaram suas motos de novo, oficialmente, tá? Oficialmente. porque nos concessionários a gente pode até ver a oscilação aí de preço pra baixo, pra cima, mas oficialmente a Honda fez dois aumentos de preço. Oficiais. Em janeiro e 90 dias depois. Isso não impede deles observarem que no ano de 2023 com recessão, com aumento de preços de algumas matérias-primas, eles aumentam o preço daqui a 180 dias. Agora, a minha previsão é a Honda, a Yamaha, ela vai tentar estabelecer seu preço. Estabilizar, desculpa. Estabilizar o preço. Porque se ela botar um preço muito próximo à Honda, ela não vai vender. Ela não vai vender. E aí, perde. A moto é inferior. A FZ25. Tem muita gente aí que é coisa de chuchu lover. Mas é inferior. A Yamaha precisa se mexer. A gente está torcendo aí que ela se mexa, que ela faça alguma coisa. Mas a minha aposta é que a Yamaha ela estabiliza os preços. Mas estabilizar o preço quer dizer o quê? Ela vai manter um preço estável de acordo com a líder de mercado que é a Honda. Se a Honda aumentar o preço, o sarrafo sobe para todo mundo. Porque o custo, o custo operacional sobe para todo mundo. Se o dólar pipocar, vamos lá. Vamos supor que em fevereiro, fevereiro de 2023, o dólar pipoca aí seis reais. Seis e dez. Ferrou, galera. Ferrou. Para baixar para cinco de novo, vai demorar alguns meses. Você acha que as montadoras vão ficar com custo operacional baixo? Eles já vão aumentar a moto. Janeiro já vão lançar. Aí, ó, pô, antes de fevereiro. Eles já vão perceber se o dólar começar a chegar na faixa dos seis reais, em janeiro eles já vão lançar aumento. Foi o que aconteceu nesse ano. Foi exatamente o que aconteceu nesse ano. Eles já vão prevendo. Então, o mercado é uma biruta. A gente está refém da Honda em relação, porque nós não temos, concorrência. Quando você tem uma marca que detende 80% de mercado, a gente fica refém dela colocar os preços. Qual é a aposta nossa? É que pelo menos marcas como a Bajad venha para cá para o Brasil, tenha preços interessantes e que expanda a sua rede de concessionários. Mas isso vai demorar. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico se é púlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.